Seu dia foi pra Goiás Seu dia foi pra Goiás Seu prédio é um lindo recinto Na Avenida Ianguera 345 345 O endereço ela foi Moreno Brilheira na Amor Avento 22 Seu prédio é um lindo recinto Na Avenida Ianguera 345 345 O endereço ela foi Moreno Brilheira na Amor 445 O endereço ela foi 545 O endereço ela foi 545 O endereço ela foi 545 O endereço ela foi O endereço ela foi O endereço ela foi